É com a união de forças que a escola municipal João Hilário de Melo, no bairro Sertão dos Correias, está sendo reformada. A estrutura foi construída há 27 anos e desde então o prédio não passou por nenhuma manutenção. Aí vieram os problemas, telhas quebradas e cupins nas madeiras que sustentam o telhado. Uma preocupação e tanto para os estudantes, pais e professores. A gente tem dois laudos da defesa civil indicando, dizendo que realmente tinha problemas sérios. E as crianças também presenciavam isso, porque quando elas estavam escrevendo em sala de aula, os cupins, aquela poeirinha do cupim, caía em cima do materialzinho delas. Então era uma grande preocupação para a gente. Mas graças a Deus as coisas agora começaram a caminhar. Graças a implantação da lei que institui o programa de adoção de escolas e centros de educação infantil da rede municipal de ensino em Tubarão, a promessa da reforma pôde sair do papel. O diretor-presidente da Fundação Municipal de Educação explica que assim as escolas podem receber o auxílio de empresas privadas, algo que facilita a manutenção dos prédios. Porque é uma rede enorme, os recursos públicos são cada vez menores, aquilo que a prefeitura recebe de repasse mal dá para pagar a folha de pagamento. Então nós precisamos recorrer a esse expediente, ou seja, a ajuda da comunidade e a ajuda das empresas para poder colocar a nossa rede física em condição de funcionamento. A clínica Provida é a responsável pela reforma da escola, mas ela não faz tudo sozinha. O trabalho é feito em conjunto, comunidade, empresa e prefeitura. A gente ficou com a parte de tirar essa estrutura comprometida, esse telhado, e a Provida fica com a parte de colocar essa estrutura novamente, a parte do forro, e a prefeitura faz a parte elétrica. Então eu acho que com essa junção, e eu acho que sempre a comunidade trabalhando em parceria, eu acho que tudo caminha. E hoje como a gente está vendo, o pessoal está aí em pleno sábado, em pleno verão, férias, e está todo mundo firme e forte nos ajudando. A previsão é que a reforma seja concluída até o dia 20 deste mês, data do início do ano letivo para o ensino fundamental no município. Caso a obra não seja concluída, Maurício afirma que os estudantes não serão prejudicados. Mas se por acaso houver algum atraso, o próprio prédio da escola já tem um espaço, ou seja, um salão que já existia, ele foi dividido em salas de aula que pode abrigar os alunos até a obra ser concluída. Enfim, não haverá prejuízo de nenhum dia letivo para esses alunos. Obrigado. Obrigado.